O meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para ir para a escola, passeio a minha cadela, à noite canto, claro que não canto assim tão abertamente por causa dos vizinhos, mas faço por isso. O meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para a escola, o meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para a escola, o meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para a escola, Vou por te abates, o meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para a escola, o meu dia-a-dia é basicamente levantar-me para a escola, Amém. 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 O poder do amor. O poder do amor. Obrigada. Obrigada. O poder do amor. Alexandra, é uma miúda apaixonada pela vida, dá para ver. E pela música. E pela música também. Que outras coisas é que te apaixonam? Olha eles. Eu, eu, olha. A minha claque. A tua claque. Como é que eles estão? Os vossos aplausos para a Alexandra Paulo. Obrigada.